Boa! E sim, alegra meu peito Dentro desse direito Que o santo me traz Vamos lá! Vamos lá! Eu, eu Atenção, eu bato o anel! Perdeu a cor, vamos sim! Onde... Prendeu o amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh É, 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 é... Eu batalhar Atenção, eu bato o beijo Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Orqueça, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Eu sou boa, se assista, que é pra tudo me orqueça. Lá na fazenda Fazer tudo escurecer Vai entrar no dinheiro Contra a missão E começa a correr Ele se traz em cem anos de saca Mas vai o pai da armada Voltando o pincelho pra correr Você é pequeno! Eu amizadei Mesmo a filha crente Coigado com repetido Que tava tão Tô avisando também minha tinta Tá avisadão Depois eu tô batendo de cordão E eu vou soltar com a manhão Que tu anda Só que o povo gosta Só que o povo quer E a garotada que ainda não conhece Vamos chegar pra pé Com o Brasil com rua E é na fama de mão Eu vou levar esse povo A torre de bagunça E a galera na frente E nos acertar Novo e no favor E é na palma da mão É na palma da mão Eu vou levar esse povo A torre de bagunça E a galera na frente Feliz a cantar Lava da mão E é na palma da mão É na palma da mão Eu vou levar esse povo A torre de bagunça E a galera na frente Feliz a cantar Lava da mão E é na palma da mão É na palma da mão Eu vou levar esse pão-pão-pão E a galera na frente Ele vai cantar Calca um bomba doido a chichar A chichar Seu setão O senhor já sabe, menino Rodrigues, o meu orião Bora de mais perto, vamos lá Para o Oeste, vamos lá Terra luna maravilhosa, meu prefeito, obrigado pelo convite Gente, eu quero agradecer aqui O nosso prefeito Prefeito, a gente conhece Nossa Senhora Aparecida Glorioso São João Sobre com teu manto sagrado O Espírito Batalhar Como fazer esse chorado O papai não me atrapalha E se o pé dos lindos braços É por Rodrigues Saiara E se o pé dos lindos braços E se o pé dos lindos braços A juizade se pergada Querida Nunca shake Antes de nosso lindos braços Eu trago E nos lindos braços Como aí Guardou Meu coração Música 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 Essas cinco letras que a gente lê de qualquer jeito Mas de todo o meu peito, meu querido acessar Eu não posso esquecer O Parambi é igual os raios da lua Seu belo paixão, aqui da noite, de verão O teu retrato, meu querido acessar Eu não posso esquecer o meu coração O Parambi é igual os raios da lua Seu belo paixão, aqui da noite, de verão O teu retrato, meu querido acessar O teu retrato, meu querido acessar É porque se seu namorado e polícia te dê O meu coração É porque se seu namorado e polícia te dê Aplausos 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 E o seu peço pra você não desce sim Mas pra eu morrer eu vou embora Mas eu te peço que eu não vou chorar Se em mim é o meu corpo Eu adoro pra te deixar Linda garota Eu já vou embora É chegada a hora Vem a ser da minha mão Eu sei que eu mexo Mas se eu não adiantar Eu tenho que saber o que passa Que vai haver uma separação Se eu quiser falar comigo Venha logo, não demore E por favor, não sores Pra não me fazer sofrer Por que eu voltarei Eu voltarei Pra te ver Pra te ver Peço o teu retrato Me também O teu peço Eu juro que não te esqueço Eu peço pra você não desce sim Como eu diria Eu voltarei Eu te peço pra você não desce sim Eu te peço pra você não desce sim Eu me perdi Peço o teu retrato Me também O teu endereço Eu juro que não te esqueço Eu peço pra você não desce sim Pra te deixar Você senta logo Obrigado.